E aí pessoal, como vocês sabem a gente está fazendo aqui uma reforma, olha só o pessoal trabalhando, mas não é nem só de reforma a gente vive aqui nesse momento, a gente faz teste também, eles usando aqui um maçarico portátil aqui, olha o que a gente aprontou. Olha que show que fica, criou um negócio para poder customizar o captador? Não, a gente está aproveitando aqui as coisas da reforma. E aí, curtiram o resultado final? Será que dá para colocar em linha? Escreve aqui embaixo o que vocês acharam desse projeto de captador feito assim de última hora, né? E se vocês gostariam de ter um captador desse e que modelo poderia receber uma capa dessa? Você vê que eu já coloquei aqui num EVH, ficou legal, né?